Valeu, 8 horas e 6 minutos agora. Um ladrão invade um mercado em Cascavel e foge com um carrinho cheio de produtos. Ô Fidel Alvarenga, entrou pra roubar produto mesmo, ele não queria era dinheiro, queria era mercadoria. É o que ele encontrou ali pela frente, Riva. Isso aconteceu na última noite lá no bairro Nova Cidade, em Cascavel, e foi flagrado por uma câmera de segurança que fica na entrada desse pequeno mercado que fica ali no bairro. Reparem aí quando esse ladrão ele chega, ele usa uma ferramenta pra forçar ali a fechadura daquela porta, é uma porta de vidro, aí ele força pra um lado, força pro outro, até que ele consegue quebrar essa porta de vidro, ele abre a outra, entra no estabelecimento e poucos minutos, isso durou cerca de 5 minutos, ele já sai ali com o carrinho carregado com produtos que ele furtou do supermercado. Ele ainda não foi encontrado, o mercado ainda não contabilizou os prejuízos, além dos produtos que foram furtados, também da porta de vidro que foi quebrada. Até agora ninguém foi encontrado, Riva. Olha lá, ele estourando com a chave, eita! E foi, né? E levou tudo, é só prejuízo que vai ficando pra trás. Obrigado, meu amigo Fidel Alvarenga, um bom dia, bom trabalho pra você aí na região oeste do nosso estado. Hoje é um dia de reconstrução no Paraná, depois do vendaval que atingiu todo o nosso território, né? Oito e sete agora, obrigado.